CAPÍTULO 1645 Os planos da Rainha Diabólica, Ian Tu, Ian e Ian Wu do Reino Divino de Yama vieram prestar uma visita exaltada à Rainha Diabólica do Reino do Saqueamento Anímico. Pedimos por uma audiência com ela. Uma voz profunda e opressiva estendeu-se das fronteiras da região sagrada do Reino do Saqueamento Anímico. Embora as palavras e o tou usados fossem respeitosos, estavam acompanhados por uma aura mortal que parecia vir do fundo das fontes amarelas, fazendo com que instantaneamente a região sagrada do Reino do Saqueamento Anímico caísse em um silêncio opressivo. Inúmeros olhos viraram-se de repente na direção de onde a voz tinha vindo e expressões de choque e espanto apareceram nos rostos de todos. Porque Ian Tu, Ian e Ian Wu eram os nomes de três dos dez Diabos Yama. Os Diabos Yama do Reino Yama tinham vindo de repente para lhes fazer uma visita, e eram três. Dentro do céu da alma, todas as bruxas começaram a franzir o sobrolho. E ele disse com uma voz profunda. Em pensar que três Diabos Yama viriam de uma vez só. A última vez que recebemos tão grandiosa companhia foi quando a Mestra estava sendo coroada Imperiadora. O que eles estão tramando agora? Mestra, disse Jishi enquanto avançava, as suas vestes brancas puras e os seus longos cabelos escuros ao vento, irei me encontrar com eles. Não se incomode. Shibu Yau não estava nem um pouco surpreendida com a chegada dos Três Diabos Yama. Uma vez que o Reino Yama nos mostrou tão grande face, então esta rainha vai sair e recebê-los pessoalmente. Eles não são dignos de serem soldados pessoalmente pela Mestra, disse Jiling. No entanto, Shibu Yau já tinha levantado a cabeça. Sem liberar qualquer profunda energia, sua voz já havia penetrado na barreira de obstrução sonora que Ili e Yau-ji haviam formado e permeado ar. O que aconteceu? Quando essas palavras fracas caíram nos ouvidos de todos, soaram suaves e etéreas como a névoa. Mas quando aquela voz penetrou na alma, fez com que todos os seres vivos da região sagrada do reino do saqueamento anímico se sentissem como se os próprios céus tivessem sido revirados, fazendo com que todos eles prendessem a respiração. Foram também estas três palavras que fizeram com que os olhos do Silencioso e um Shem mudassem de repente, enquanto se viravam para Shibu Yau, e o seu olhar permaneceu sobre ela durante várias respirações completas, antes de finalmente desviá-lo lentamente. A chegada de três dos dez diabos e ama não era coisa pequena. No entanto, apesar de terem enviado uma delegação tão grandiosa, eles não tinham esperanças de poder encontrar-se verdadeiramente com a rainha diabólica. Depois de ouvirem a voz inesperada da rainha diabólica, os três diabos e ama foram claramente apanhados de surpresa. Um longo período de silêncio passou antes de suas vozes finalmente soarem mais uma vez. Que a proteção dos deuses diabólicos abençoe e mantenha a rainha diabólica. Nós chegamos especialmente sob as ordens do imperiador e ama para capturar aquele fugitivo maligno da região divina leste que tomou o nome Linguion ontem e matou o rei fantasma e ama sem causa ou razão, e um Shem. Esperamos que a rainha diabólica atenda ao nosso pedido e nos permita escoltar e um Shem de volta ao nosso reino. Embora as vozes dos três diabos e ama fossem duras e frias, todos podiam claramente ouvir o medo e a reverência contida dentro delas, porque a pessoa com quem estavam falando agora era a rainha diabólica Shivuiao. Como é que o reino e ama sabe que um Shem está aqui? Sussurrou Shanin. Eles provavelmente se expuseram enquanto viajavam para cá. Sussurrou Yuvu. Afinal, o reino e ama lançou uma caçada completa por eles ontem. Mesmo que seja esse o caso, isto ainda aconteceu rápido demais, disse Lanting e com uma voz ainda mais suave. Afinal, Yunshie tinha acabado de entrar no reino do saqueamento anímico, mas o reino e ama já tinha vindo chamá-lo. Eles tinham até enviado três diabos e ama, então era claro que eles estavam extremamente confiantes que Yunshie estava ali. Ainda que os três reinos reais da região Divina Norte estivessem muito próximos um do outro, eles ainda estavam separados por várias horas. A chegada dos três diabos e ama neste momento significava apenas uma coisa, eles já tinham chegado aqui antes mesmo de Yunshie ter dado um único passo no reino do saqueamento anímico. A voz de Shivuiao voltou a encher o ar. O seu reino e ama não é o único que tem rancor contra Yunshie. Como ele já caiu nas mãos desta rainha, então esta rainha deve lidar com ele como achar melhor. Então o que é que isso tem a ver com o teu imperiador e ama? Havia duas razões para o imperiador e ama ter enviado três diabos e ama ao mesmo tempo. A primeira era porque o poder da Yunshie era simplesmente anormal demais. Ele tinha sido capaz de matar Yan Sanjeng com um único golpe da sua espada, então o imperiador e ama estava preocupado que um único diabo e ama não fosse o suficiente para detê-lo. Quanto à segunda razão, na superfície parecia que o imperiador e ama tinha ficado completamente enfurecido com a morte do rei fantasma e ama, mas na verdade, a herança do deus herege e a pérola veneno do céu de Yunshie eram coisas que representavam uma atração irresistível para qualquer um. Os diabos e ama responderam solenemente. Ouvimos de fato que esses dois fugitivos perversos da região leste não só feriram uma bruxa, mas também ofenderam a rainha diabólica. Porém, seus crimes contra vos não se compara com o assassinato de nosso rei fantasma e ama por parte deles. O imperiador e ama está totalmente enfurecido por esses eventos e nos ordenou firmemente que arrastássemos Yunshie ao nosso reino para puni-lo. Então esperamos que a rainha diabólica atenda nosso pedido. O nosso reino e ama vos compensará bem. Xivunhal deu uma risada leve e tilintante. Já que o imperiador e ama considera este assunto com tanta importância, peça-lhe que venha exigir a essas pessoas pessoalmente. Esta rainha terá prazer em atendê-lo, se ele vier. Vocês poucos não são dignos ainda. Os diabos e ama caíram em outro breve período de silêncio. Quando as suas vozes voltaram a suar, estavam mais frias e mais sombrias do que antes. O imperiador e ama deu-nos uma ordem para trazê-los de volta, não importa o que, esta rainha já disse tudo o que queria dizer. Uma voz suave e gentil interrompeu os diabos e ama. Mas depois disso, a voz que permeava o ar mudou de repente. Será que querem ouvi-la uma segunda vez? Era um frio de furar a alma e penetrar os ossos. Quando Yun Sheikani e Enger lidaram com Xivunhal, a sua voz tinha sido diabólica e sedutora. Na verdade, era tão enfeitiçante e sedutora que praticamente transformava os seus ossos em água. No entanto, nesse momento, a sua voz tinha ficado de repente gelada, e essa frase os fez sentir como se tivessem sido transportados para a fronteira entre o inferno gelado e a morte. Cada nervo, cada fio de suas almas, tremia e espasmava incontrolavelmente. Toda região sagrada do reino do saqueamento anímico caiu em silêncio. Após um longo período de silêncio, os diabos e ama finalmente falaram de novo. Transmitiremos as palavras da rainha diabólica para nosso imperiador e ama assim como as falou. Nos retiraremos. Após terem dito essas palavras, as auras dos três diabos e ama rapidamente dispararam para longe. Eles não se atreveram a dar um único passo para dentro da região sagrada do reino do saqueamento anímico. Após os diabos e ama partirem, o poderio frio da rainha diabólica desapareceu completamente. King Ching falou. É tão estranho. Como que o reino e ama sabe que Yun-she está aqui? E como chegaram aqui tão rápido? Para as bruxas reunidas, o fato de que Yun-she possuía o poder de uma imperiadora diabólica era um enorme segredo. No momento, era algo provavelmente sabido apenas pela rainha diabólica e por aqueles presentes. Este segredo e sua aliança eram coisas que absolutamente tinham que ser mantidas sob os panos, especialmente no começo. Assim, dada a posição do reino do saqueamento anímico, eles naturalmente tentariam esconder ou roubar qualquer informação a respeito dessas duas coisas com todo o seu poder. E. Uma risada fria soou no ar enquanto K'Ani-Inger dizia em uma voz fria. Isso é algo que vocês deveriam perguntar à sua mestra, então. King Ching afetou furiosamente. Yun-K'Ani-Ing, o que quer dizer com isso? K'Ani-Inger ignorou King Ching enquanto afetava Xivu-Yau com olhos frios. Xivu-Yau, as únicas pessoas que sabiam que estávamos vindo para cá eram a sétima bruxa e você. Não estamos familiarizados com a região Divina Norte e tivemos de esconder nossas auras também, então não pudemos viajar muito rapidamente. Porém, você chegou bem depois de nós. O que é ainda mais estranho, disse K'Ani-Inger enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso zumbiteiro e seus belos rostos ficavam ainda mais frios, é que apenas oito das nove bruxas estão presentes. Mesmo você, a rainha diabólica, está presente, mas a sétima bruxa continua sumida. Deixa-me adivinhar, para onde foi que ela foi? Calada! As palavras de K'Ani-Inger indubitavelmente incitaram a ira de todas as bruxas. Se você se atrever a caluniar o nome de nossa mestra novamente, não nos culpe por sermos indelicadas. A ira! Xivu-Yau soltou um suspiro sedutor enquanto dizia em uma voz animada. Eu realmente não pude esconder isso de vocês dois. A razão de Uaji não estar por perto é porque esta rainha despachou para vários lugares, o primeiro sendo o próprio reino Yama. Atualmente, tanto o reino Yama e o reino divino da lua ardente sabem que você está aqui. Em pouco tempo, metade da região Divina Norte também descobrirá sobre essas notícias. As bruxas reunidas ficaram atordidas por esta revelação e ele disse. Mestra, isso! A razão! Yung-She não estava ansioso ou zangado. Ele simplesmente perguntou pela razão como uma voz calma. Razões! Há muitas! Xivu-Yau estava ainda menos ansiosa que Yung-She e ela ignorou completamente o olhar penetrante que K'Ani-Inger dirigia para ela. Então vamos apenas começar com a razão mais próxima e simples. Esta rainha quer que as pessoas saibam que você caiu nas mãos desta rainha. Tão simples assim. Além do mais, isso não se limita apenas à região Divina Norte. Se continuarmos a espalhar as notícias, a região Divina Leste também ouvirá sobre isso após algum tempo se passar. Especialmente, seus olhos sombrios pareceram piscar. O reino divino do céu eterno. Xivu-Yau. Os seus olhares colidiram quando estavam a menos de meio metro uma da outra. O que exatamente, você está tentando fazer? Neste momento, ela de repente começou a questionar algo em que ela tinha insistido desde que entrou na região Divina Norte, influenciar e exortar Yun-Shei a fazer uma aliança com a rainha diabólica Xivu-Yau. Este era o primeiro dia da aliança deles e eles tinham começado sem um único contratempo. No entanto, ela agora percebeu que o pensamento e as ações de Xivu-Yau estavam além de sua compreensão e eles também estavam além de seu controle. Mesmo enquanto que a Nyinger a olhava tão de perto que seus narizes estavam praticamente se tocando, Xivu-Yau simplesmente sorria docemente enquanto se reclinava um pouco. Era como se ela estivesse admirando o que podia ver de seu rosto irracionalmente perfeito. Falando nisso, isto na verdade é algo para o qual você iluminou esta rainha. Ponto 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 que a Nyinger não recuou nem um pouco. A voz dela estava gelada quando disse É melhor me dar uma explicação adequada. Xivu-Yau disse Uma vez que isto é uma aliança, esta rainha vai definitivamente lhe dar uma boa e adequada explicação. Afinal, vocês os dois são os verdadeiros personagens principais, esta insignificante rainha está aqui apenas para pôr as rodas do destino em movimento. Que ridículo! Que a Nyinger respondeu friamente Só neste assunto, você agiu claramente por conta própria, você nem se dignou a pedir as nossas opiniões ou consultar-nos. Ao reportar a nossa localização ao reino Yama, você já nos fez suspeitar que você está agindo de má fé. Mesmo agora, você ainda tem a cara para mencionar a nossa aliança. Ainda acha que nós vamos seguir obedientemente tudo o que você disser ou fizer? Xivu-Yau disse com um sorriso animado. Que tal você esperar esta rainha terminar primeiro? Quanto a continuarmos ou não a cooperar, não depende simplesmente de você. Fale! Yung-She cuspia a cada uma das palavras. Então vocês dois deveriam escutar bem. Especialmente você. Ela dirigiu essas últimas palavras a Kiani e Enger enquanto gentilmente apertava os lábios. Os cantos das sobrancelhas do Kiani e Enger tremeram. Yung-Kiani, você disse anteriormente que o grande presente que você estava dando a esta rainha em compensação pela medula divina Indomada era uma maravilhosa oportunidade. Você disse que eu poderia usar esse acordo que Zou-Xu-Zi sugeriu a esta rainha para enfurecê-lo completamente e fazê-lo lançar um ataque completo na região Divina Norte em sua insana raiva e tristeza. Assim, eu poderia usar isso como um pretexto e uma oportunidade minha. Quando se coloca assim, soa maravilhosamente perfeito e até esta rainha não pode deixar de se sentir comovida por tal. No entanto, depois desta rainha ter ponderado seu plano por um momento, descobri que este seu grande presente parecia ter dois buracos bem grandes nele. Que buracos? Disse Kiani e Enger. O primeiro buraco, respondeu Xivu-Yau, é que a sua oportunidade imaginada só ocorre depois de os três reinos reais terem se unido e nós termos preparado as nossas forças. Depois disso, você planeja enfurecer o Imperiador Divino do Céu Eterno e atraí-lo a nos atacar. Usará isso como uma desculpa para lançar um contra-ataque usando nossa vantagem moral e poder superior, enquanto contando que as outras duas grandes regiões divinas, Oeste e Sul, ficarão sentadas nas mãos nas fases iniciais da guerra. No entanto, o meu reino do saqueamento anímico deve confiar no poder de Yun-She se quisermos engolir tanto o reino da lua ardente como o reino Yama. Além disso, qualquer guerra com outro reino real, por menor que seja, abalará toda a região Divina Norte e esta será naturalmente notícias que facilmente poderão ser obtidas pelos reinos reais da região Divina Leste. Se esse for o caso, o Imperador Divino do Céu Eterno naturalmente descobrirá que esta rainha não capturou Yun-She, mas que está trabalhando junto com ele. Por que então ele morderia a isca e nos entregaria seu filho? E. Que a Nienger zombou com desdém. Como a rainha diabólica do saqueamento anímico, não tem sequer a capacidade de selar esta pequena notícia? Selar. Shivun-Yau deu um sorriso de desdém próprio. Não há nada neste universo que seja mais importante do que uma guerra entre reinos reais. Então como exatamente eu deveria selar esse tipo de notícias? Que tal isso, já que você já teve o título de deusa monarca Brahma, por que não diz algo a esta rainha? Não importa o quanto eu tente conter as notícias de um evento tão importante ocorrendo na região Divina Norte, a habilidade da região Divina Leste de obter informações é realmente tão ruim que não terão ideia nenhuma enquanto isso acontece. Ponto 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 que a Nienger não respondeu. Agora vamos para o segundo buraco no teu enredo, continuou Shivun-Yau. Vamos assumir que nenhum dos meus medos se torne realidade e tudo corra exatamente como você desejou e provoquemos a raiva do Imperiador Divino do Céu Eterno depois de completarmos os nossos preparativos, como podes ter tanta certeza, que ele vai definitivamente explodir de raiva e atacar a região Divina Norte com todo o poder do Reino Divino do Céu Eterno? Que a Nienger disse em uma voz baixa. Com base na culpa que ele guarda da sua falecida esposa, com base no fato de ele colocar a vida de Zou King Shen acima da dos outros, com base no medo e pânico que ele vai sentir quando testemunhar o crescimento de Yun-She, não são todas estas razões suficientes? Como é que esta rainha saberia se essas razões são boas o suficiente? Disse Shivu-Yau. No entanto, esta rainha sabe pelo menos de uma coisa, e isto é que uma pessoa não consegue sequer controlar seus próprios pensamentos às vezes. Se você apostar no que você pensa que outra pessoa pode fazer, isso muitas vezes acaba como uma piada de mau gosto. Ela olhou para eles e disse. Digo, vocês dois não são esse tipo de piada também. Sua. Os cabelos dourados de Kiani e Enger levantaram-se em sua volta e uma luz negra piscou em seus olhos, mas ela não podia realmente levar sua raiva a ferver completamente. Eles, que outrora tinham respectivamente Zou Shuzi e Kiani e Fantia em mais alto respeito, tinham acabado em tal estado. Então como exatamente ela estava enganada quando os chamou de esse tipo de piada?